Música Sarrafim, Brunin, Guigui, Mano Igo Vamos relembrar de os amigos que sempre estevam suando com nós de montão Então vamos relembrar sim, ó Saudades do Guigui Saudades do Brunin Saudades do Guigui Saudades, Mano Igo Eu sempre lembrarei que um dia estive contigo Saudades, Sarrafim Saudades do Brunin Saudades, Mano Igo Eu sempre lembrarei que um dia estive contigo Saudades do Guigui Saudades do Brunin Saudades, Mano Igo Saudades, Mano Igo Eu sempre lembrarei que um dia estive contigo Sarrafim, Brunin, Guigui, Mano Igo Vamos relembrar de os amigos que sempre estevam suando com nós de montão Então vamos relembrar de os amigos que sempre estevam suando com nós de novo Então vamos relembrar sim, ó Por isso eu fiz essa canção pensando no meu bonde Bondida, Raquete Só tem sujeito, Mano Igo Só tem sujeito homem, que saudades mil Sempre lembrarei que um dia estive contigo Sempre lembrarei que um dia estive contigo É a nova união A de bom barro vermelho Abraçar seca Salomão Olha que situação Perdemos vários irmãos, olha que situação